Olá, caros alunos, tudo bem? Venho aqui apresentar para vocês o roteiro 1 do terceiro bemestre de tecnologia. Tudo bem? Então, o roteiro 1 do terceiro bemestre de tecnologia vai de segunda-feira, dia 10, até sexta-feira, dia 15. O tema é Aqui é Nossa Casa. E nós temos três habilidades que se desenvolvem dentro desse roteiro de tecnologia. 1. Utilizar as TDIC para promover práticas de consumo consciente 2. Realizar de forma contínua produções de uma mídia digital específica 3. E a análise crítica de textos digitais em diferentes formatos 4. Utilizar ferramentas digitais online e offline 5. Realizar produções digitais, blogs, sites, redes sociais e entre outros. O objetivo desta atividade é fazer vocês pensarem sobre o impacto do consumismo na vida moderna e de suas consequências para o planeta, desenvolvendo um olhar crítico para as necessidades que criamos por influência da mídia, da própria sociedade e que não tem nada de real. Outro tópico abordado é a estratégia da indústria em lançar produtos, especificamente dispositivos eletrônicos com prazo de validade, a obsolência programada. Então nós vamos observar esses dois aspectos principais. Os textos tirados encontram-se nos cadernos do aluno, conforme o roteiro de estudo vai destacar. Aqui eu estou usando o exemplo do oitavo ano A, oitavo ano, mas do nono ano também tem a página onde encontra-se no caderno do aluno. Nós vamos iniciar com uma leitura. Essa leitura foi tirada do caderno do aluno, no caso do oitavo ano, página 43, e do nono ano, e do nono ano, página 42. Ok? Então fiquem atentos aí. Então, página 43 do oitavo ano e página 42 do nono ano. Ok? Então o texto vai estar falando um pouco sobre a quantidade e o uso de equipamentos eletrônicos. O texto vocês terão um tempo para leitura. E após a leitura, encontra-se a atividade. A atividade 1 é em busca de informações. O que nós vamos fazer nessa atividade? Analisar o infográfico, que é essa imagem que vocês estão vendo aí na sequência, e descrever o que percebe e quais os impactos para o mundo moderno. Então, após a leitura do texto, após a análise desse infográfico, vocês vão analisar aqui os dados, olhando aí, por exemplo, 230 milhões de smartphones, 94 milhões de portáteis, e assim sucessivamente. Onde tudo isso? No Brasil. Então, após a análise de tudo isso, esse infográfico também está no caderno do aluno, no caso do oitavo ano, página 43, do nono ano, página 42. Ok? Qual é a atividade a ser desenvolvida? Atividade 1. Pode ser desenvolvida no caderno e encaminhado foto pelo Classroom, ou através de arquivo doc, do Word, diretamente. O que tem que ser feito? Primeiro passo. Analisar o infográfico. Descrever o que você está lendo, o que você está vendo. Descrever no caderno mesmo, colocar os elementos mais importantes da análise, da reflexão. Então, e depois realizar um texto falando sobre o impacto de tudo isso, de todas essas questões dos aparelhos eletrônicos e entre outros, no mundo moderno. Então, são dois pontos. O primeiro, realizar uma descrição, uma análise do que você está observando no infográfico. E o segundo ponto é responder quais os impactos para o mundo moderno. Ok? Bom trabalho para vocês, uma boa aula e bom estudo, pessoal. Um abraço.